Se você quer saber como é que é, vai ser na época da vinda do Senhor e como nós podemos nos preparar, tem que saber a história de Noé. Mas a respeito daquele dia e hora, que dia e hora? O dia e hora da vinda do Senhor. Ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem os filhos, nem o Pai, mas Deus fala, ninguém sabe o dia, mas as condições daqueles dias, a situação daqueles dias, eu vou falar para vocês como é que é. Daí quando vocês virem uma situação parecida, saibam que a vinda do Filho do Homem está próxima. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, qual era a situação? Comiam e bebiam, é a situação de hoje. Casavam e se davam sem casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Daniel fala, uma vida despreocupada, como se nada fosse acontecer. Comer, beber, comilanças, bebedices. Agora vai chegar o fim do ano, Natal. Nós não vamos ter tempo de falar sobre isso, quem sabe a gente ainda fale um pouco. Havia um período na vida da igreja que a gente falava bastante, bastante sobre isso. Para vacinar os irmãos. Hoje, nós vemos, faz algumas décadas que a gente não fala sobre isso. E hoje vemos muitos irmãos contaminados com o espírito natalino. Desculpe falar assim, eu não quero ser um estraga-prazeres. Chega o fim do ano, eu tenho visto até na casa dos irmãos responsáveis, casa dos irmãos de serviço da igreja, árvores de Natal. Queridos irmãos, eu não quero ser um estraga-prazeres, mas Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. 25 de dezembro em Israel é inverno. Na Europa é inverno. César jamais, o imperador César jamais ordenaria um recenseamento no inverno, em que a neve é difícil para o povo viajar. E havia pastores no campo em que Jesus nasceu. Como é que no inverno vai ter com neve, vai ter pastores no campo? Jesus nasceu no final da primavera ou no verão. E primavera é verão, é mês de maio, junho, julho. Então Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. 25 de dezembro é o dia do Deus Sol, o dia do nascimento do Deus Sol. É uma festa pagã. Quando os católicos, quando o Papa tornou a religião romana, a religião oficial do Império Romano, e deu benefícios, o imperador, quer dizer, o imperador declarou a religião católica como a religião do Império Romano. O imperador deu muitos benefícios para quem se tornasse cristão. E entraram muitos falsos cristãos com suas práticas pagãs. E uma das práticas é celebrar o nascimento do Deus Sol no dia 25 de dezembro, que naquela época era o solstício do inverno, o dia mais curto do ano no Hemisfério Norte. E no Brasil, no Hemisfério Sul, é o dia mais longo do ano. Hoje é dia 21, é que com o tempo muda. Naquele tempo era o dia 25. Daí todo, por ser o dia mais curto do ano, eles achavam que o Sol nasceu naquele dia. Então eles sacrificavam para o Deus Sol. Daí, o Papa viu que era uma vergonha. A religião católica, com a maioria dos membros da religião católica, celebrar uma festa pagã, como o nascimento do Deus Sol. Daí declarou, ah, esse dia não é o dia do nascimento do Sol, é o dia do nascimento de Jesus. Daí foi declarado como o dia do nascimento de Jesus. É uma religião pagã. A árvore de Natal está aí no livro de Jeremias. Eu não vou ter tempo para ler. É uma árvore de Natal, é uma árvore que Jeremias fala. Que eles cortam uma árvore do campo, trazem para casa, enfeitam em tudo. É uma prática pagã. Desculpe, irmãos, eu estragar talvez o Natal de vocês. Mas eu preciso falar a verdade. Essas coisinhas pequenas são as raposinhas de que Salomão fala no livro de Cantares, Cântico dos Cânticos, que destroem a nossa vida. Pouco a pouco, a contaminação do mundo, das práticas pagãs vai entrando na igreja. Depois a gente não sabe por que tem influências malignas, a gente fica debaixo de opressão. Porque tudo isso tem a ver com o culto aos demônios. Religiões pagãs. Eu peço desculpas. Não planejei nada, nada falo sobre isso. Neste momento, Deus me tocou e eu tive que falar. Porque eu estava falando que comiam, bebiam. No final do ano, quem que verdadeiramente se lembra do nascimento de Jesus? A grande parte da humanidade, das festas, até na China, que é um país pagão, não crê no Evangelho. Já tem Natal lá. Enfeitam tudo também. E dão presentes. Não tem sentido isso. Então, durante o Natal, é o período do ano que tem mais pecado. Bebedices, fornicação. Atividades nos clubes. As festas. Na rua. Comiam, bebiam. Casavam e davavam em casamento. Isso que representa a fornicação, essas coisas. Não um casamento normal. Até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio. E os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, Jesus usou Noé para advertir o povo de Israel. No tempo em que Jesus estava com eles. Advertiu os discípulos. Por isso que eu tenho o encargo de falar sobre Noé. Porque Noé tem a ver com a vinda do Senhor. E tem a ver com nós nos prepararmos para sermos vencedores. E Noé falou. Daí Deus falou para Noé. Faz de uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos. E cala e feitarás com betume por dentro e por fora. O que é a arca? A arca representa Cristo. O Cristo individual. E a arca representa o Cristo coletivo. Que é a igreja. Ou seja, a arca representa Cristo e a igreja. Noé foi salvo edificando a arca. Nós seremos salvos edificando a igreja. Irmãos, nós não estamos à toa esperando a volta do Senhor. Enquanto esperamos a volta dele, nós estamos construindo a nossa arca. E nós precisamos de muitos para construir essa arca. Noé edificou a arca e entrou na arca. E Noé foi salvo do julgamento do dilúvio de Deus sobre aquela geração. Deus condenou, matou toda a humanidade. E matou os animais que não estavam na arca. Havia todos os animais na arca. Diferentes números de pares, de acordo com o que Deus determinou. Mas Noé e toda a sua família foram salvos do julgamento do dilúvio de Deus. Estando dentro da arca. E Noé e toda a sua família foram separadas daquela geração. A geração morreu. Primeiro, eles foram salvos do juízo de Deus, da condenação de Deus sobre aquela geração. Segundo, eles estavam separados. De que maneira? Dentro da arca eles estavam separados. E dentro da arca eles foram transportados para uma nova era. Um novo mundo. Nós também, queridos irmãos, hoje, enquanto aguardamos a vinda do Senhor. Nós estamos edificando a igreja e nós entramos na vida da igreja. Não fique, irmão, na porta, lá fora, no pátio. Entre para a vida da igreja. Se envolva. Se engaje. Assuma o compromisso de edificar a igreja. Entrando na vida da igreja. É essa vida da igreja que é o Cristo coletivo. Que vai nos salvar do julgamento da grande tribulação. Que Deus vai exercer sobre esta geração perversa de hoje. E estando na vida da igreja. Nós também estamos sendo separados desta geração. Nós vivemos no mundo, sim. Mas estamos dentro da vida da igreja. E estamos separados desta geração. E estando na vida da igreja. Seremos transportados para uma nova era. A era do milênio. Uau! Que similaridade que há. Noé construiu a arca e entrou na arca. E estando na arca, ele foi salvo do julgamento de Deus. Do dilúvio. Que matou toda aquela geração. E estando na arca. Edificando a arca. Eles se separaram daquela geração perversa. E dentro da arca, eles foram transportados para um novo mundo. Só a família de Noé. Nós também hoje. Estamos edificando a igreja. E entramos na vida da igreja. Temos que estar dentro da vida da igreja. E é essa vida da igreja. Que vai nos salvar. Do julgamento de Deus sobre o presente mundo. Que será a grande tribulação. E também é essa vida da igreja. Que está nos separando desta geração perversa. E dentro dessa vida da igreja. Nós seremos transportados. Para o novo mundo. A nova era. Que é a era do milênio. Jovem. Se você está desanimado. Deixa o desânimo de lado. Invoque o nome do Senhor. Volte para a vida da igreja. Qualquer irmão. Não olhe para o passado. Deus está dando um novo começo para você.